E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui é o Rodrigo e hoje mais um vídeo da série Novidades Retro e o jogo da vez vai ser o Bomba Pet 2021 editado por Beto Gomes pessoal, os créditos vai para ele, o link para download vai estar na descrição, eu vou fazer assim, eu vou mostrar os times, depois os estádios, depois eu deixo rolando um pouco a partida para poder vocês verem a narração, como de costume sempre é assim, então eu vou mostrar alguns times aqui também, os jogadores de cada time, não vou mostrar todos, mas se ficou algum que você gostaria de ver no vídeo, nos próximos vídeos, você pode deixar aí nos comentários, tá bom? E aí hoje eu não vou mostrar muitos times para o vídeo não ficar longo, então é isso aí pessoal, quem for novo por aqui já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar o like logo no começo do vídeo, porque quanto mais like tem, mais inscrição pessoal, mais eu trago novidades aqui para a PS2 e futuramente, daqui pouco tempo, eu vou trazer também para celulares Android, futebol, jogos de luta, esse tipo de coisa, então se você quer ver essas novidades aqui no canal, já vai logo se inscrevendo e deixando seu like no começo do vídeo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Eu queria deixar claro pessoal, eu não vou poder deixar as músicas como eu fiz nos outros, mas é isso aí, o importante é ver quais são os times que tem, você está bem atualizado e bola pra frente. Vou começar aqui analisando o Palmeiras. Tchau. Tchau. É isso aí pessoal, agora vamos dar uma olhada aqui nos times que está disponível para colocar aqui nessa versão, essa aqui é a versão do Bento Bombe, então os créditos vai para ele, então vamos lá, se eu soubesse o nome do canal dele aqui, eu colocarei na descrição, porque está muito trabalho para editar o Bumbapet. Tchau. 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 Mas tudo é, pessoal, vou deixar o jogo rolando aí um tempo, pra vocês veem a narração e ver se vocês gostam, né, dos narradores. Então, vamos lá Autoriza Geluca Roque Bola rolando, está valendo Recoando, tocando mais atrás Futebol na Globo Aqui é a emoção Sobrou no pé de quem sabe Trabalhando com o pé esquerdo O Sim depois de uma festa de 10 minutos com a entrada em campo do time Meio que agora assiste ao jogo no silêncio Amorteceu e completou a defesa Motor velocidade Tenta encaixar a saída de bola 15 minutos O Cíder não para de cantar um só um instante Botou velocidade Tenta encaixar a saída de bola Ele toca mais atrás Recebe, fica marcado Toca no... Sobrou no pé de quem sabe Ele recebe, fica marcado Sobrou no pé de quem sabe Tenta, falta É isso aí pessoal Esse aí foi o Bombapete 2021 Atualizado até fevereiro pessoal É o Bombapete editado pelo Bento Gomes Quem for novo por aqui Vai se inscrevendo Deixa seu like Ativa o sininho pessoal Das notificações Porque quanto mais inscritos eu tiver Mais like eu tiver Mais desse tipo de conteúdo Eu trago aqui para o canal Tá bom? Então Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Fiquem todos com Deus Fui Tchau Tchau Tchau